O antigo Shopping Faro tá de cara nova, é isso aí, sua melhor opção de compras aqui no centro da cidade. E sabe o que é melhor? Aqui você compra no varejo com preço de atacado. Espaço Fábrica do Brás, eu tô aqui na loja 64B de Cesar. Gente, camisetas lisas, personalizadas, com o melhor preço. Dá só uma olhada aí. R$ 8,00 baby look infantil lisa, pra você que tem a máquina e quer fazer em casa. A peça personalizada está a partir de R$ 14,00 e fica pronta na hora. A de Cesar faz a montagem de arte do jeito que você quiser e também trabalha com polo, raglan e body. Fica aqui no primeiro andar, no Espaço Fábrica do Brás, de Cesar camisetas personalizadas. Além das 40 lojas de fabricantes do Brás, o Calçadão Shopping conta com mais de 80 lojas. Academia, estacionamento, espaço kits, braudário e, ah, Wi-Fi grátis. Atenção você profissional que precisa trabalhar de branco. Gente, branco absoluto aqui no primeiro andar do Calçadão Shopping, né Gabi? Isso mesmo, Nath. Nós temos blusinhas a partir de R$ 19,90, jaleco a partir de R$ 29,90, calçadinhos por R$ 40,00, jaleco infantil e sapatos profissionais. E detalhe, você pode fazer encomenda pelo WhatsApp, é isso? Isso, você manda a sua encomenda pelo WhatsApp, realiza o depósito bancário e nós enviamos o Motoboy até você. Gente, não perca tempo. O WhatsApp está aí na sua tela. A Branco Absoluto fica aqui no primeiro andar do Calçadão Shopping. Mulherada, o verão está chegando e você que quer atualizar as peças do seu guarda-roupa aqui na Mimodas, você encontra de tudo, gente. Saias, shorts, blusinhas e também tem peças infantis, né Débora? É isso mesmo, Nath. Trabalhamos com peças femininas, infantis, do 1 ao 16 e acessórios. Bacana. E como funciona a forma de pagamento? Aceita cartão de crédito, cartão de débito? Aceitamos sim, Nath. Aceitamos todos os tipos de cartões. Passa aqui para conferir, gente, o melhor preço e uma grande variedade aqui na Mimodas. Vem! Está esperando o quê? Venha conhecer o Calçadão Shopping. Faça acesso pelo Calçadão na rua 7 de setembro, 135 ou pela Sebastião Húmel, ao lado do Mercadão Municipal. Calçadão Shopping, você precisa conhecer. Calçadão Shopping. Calçadão Shopping.